Conversa agora com o presidente da Comissão de Direito Médico e Saúde, o doutor Roberto Almeida, que vai nos falar sobre algo que é top 10, talvez top 3 no Twitter, o coronavírus, que é algo que está no mundo inteiro, uma epidemia que está se alastrando, começou na China, hoje está na Itália, na França, e chegou aqui ao Brasil. E há duas semanas atrás nós tivemos um navio que foi ancorado e o Roberto, ou o Betão, o doutor Betão, esteve à frente como presidente da comissão nessa questão, e eu queria que você explicasse para o telespectador o que aconteceu em verdade. É isso aí, Sérgio, agradeço a oportunidade de a gente falar um pouco mais a respeito do coronavírus e da ação que nós tomamos no dia 16 de fevereiro, quando soubemos que o navio atracaria com dois tripulantes com suspeita estar importando o coronavírus e, diante disso, nós da Comissão de Direito Médico e da Saúde, também em parceria com a Comissão de Saúde e a nossa diretoria, nós resolvemos expedir alguns ofícios à CODESP, à Anvisa, à Prefeitura Municipal de Santos e também ao Presidente da República, no sentido de buscarmos uma maior transparência, ou seja, de informar a população, a sociedade, a nossa sociedade brasileira, acerca da doença e também sobre as suas medidas de prevenção, que até aquele momento, para nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, subsessão Santos, era insuficiente. Então, o intuito, além dessa questão da informação, também nós tentamos impedir que o navio atracasse no Porto de Santos. E é um assunto delicado hoje, porque a população desconhece o efeito do vírus e a sua extensão, então, naquele momento, era um tema muito sensível, né? Porque ninguém sabia o que podia acontecer e as pessoas ficaram aflitas com relação a isso. Então, essa atitude da OAB para conscientizar e para impedir o navio foi muito importante. Exatamente, Sérgio. A nossa intenção era justamente fazer com que a Anvisa fosse realizar a inspeção onde o navio permaneceu parado por dois dias, um dia, dois dias, ou seja, na barra, antes de atacar o nosso porto. Porque isso envolve funcionários portuários, práticos, né? No caso, são funcionários ali do Porto de Santos. Então, isso colocaria em risco também a saúde daqueles profissionais. Então, a ideia, por precaução, era fazer com que aquela inspeção fosse realizada justamente lá e, em caso de ser constatada que realmente a doença, as pessoas portavam aquela doença, o coronavírus no caso, que a quarentena fosse feita lá. No mesmo local. Perfeito. E as respostas desses ofícios, dessas ações que a subseção de Santos fez na sua pessoa, como que elas repercutiram e qual foi o retorno que tiveram? No dia seguinte, a Anvisa publicou uma nota dizendo que não havia qualquer possibilidade, qualquer risco de contaminação, antes mesmo do navio atracar no Porto de Santos. E, no dia seguinte, ainda no outro dia, o navio realmente atracou o nosso Porto e, felizmente, não passaram de suspeitas, né? E as pessoas, os tripulantes foram liberados para descerem do navio. Perfeito. Perfeito. Essa é uma ação muito importante, conscientiza a todos, né? Mas também demonstra a importância da OAB, né? É uma atividade tão importante. E tenho certeza que isso repercutiu em todos os vínculos de comunicação e as pessoas se sentiram mais confortáveis, porque eu recebi, inclusive, grupos de WhatsApp dizendo, ah, não, não é problemático, é, mas pelo menos houve um impedimento de atracar isso. Eu acho que a prevenção tem que ser sempre colocada em prática, né? E, além disso, a gente está satisfeito, em parte, tá? No tocante a essa transparência, porém, ainda nós da Comissão de Direito Médico da Saúde, da Comissão de Saúde e outras comissões também daqui da OAB Santos, ainda temos algumas dúvidas, né, com relação ao isolamento, ao fato da nossa prefeitura, da nossa cidade estar preparada ou não para receber pessoas que portam essa doença, no caso do coronavírus. E o coronavírus ainda continua em pauta no nosso programa. Ainda sobre o coronavírus, eu vou conversar agora com o presidente da Comissão de Direito Aduaneiro, Dr. Rodrigo Zanetti, sempre um prazer tê-lo aqui, Rodrigo. Obrigado, Sérgio. E o impacto, não só na saúde, foi latente, todos perceberam, ao redor do mundo as pessoas ficaram muito alvoroçadas e preocupadas, como também com o óbito de pessoas na China, na Itália, na França, e os mercados sentiram, o Brasil sentiu fortemente. Rodrigo, na sua avaliação, com a extensão que um vírus desse, pelo menos a especulação sobre ele pode atingir o mercado internacional, o comércio, já que é a área que você atua. É bom, Sérgio. Primeiramente, obrigado pelo convite. Os estragos que o coronavírus está fazendo não são apenas na área da saúde, como você bem falou, mas também na área comercial e econômica. Nós estamos vendo projeções econômicas, por exemplo, a OCDE baixou a projeção de crescimento do mundo de 2,9% para 2,4%, ou seja, uma projeção, uma queda. E se continuar esse ritmo, a OCDE entende que a queda vai ser maior, a gente vai chegar no patamar da crise de 2008, ou seja, tudo derivado dessa questão do coronavírus. Apesar de que no Brasil a OCDE ainda mantém 1,7% de crescimento, mas o mundo vem sentindo, o mundo está numa desaceleração econômica. Japão, Alemanha, Estados Unidos, alguns entendem que o próprio Japão pode entrar numa recessão, Estados Unidos uma estagnação econômica, ou seja, era a hora do momento do mundo crescer comercialmente, começar as transações econômicas internacionais serem mais exploradas, e com esse problema, é um problema que trouxe um impacto, está trazendo um impacto grande no comércio internacional. E no comércio local, nacional, a gente tem a questão do Irã, a questão do coronavírus, e uma fragilidade econômica ao longo dos anos, e a economia fica estagnada. E o comércio internacional, o comércio nacional, doméstico, sente isso quando vai negociar com o mundo. Ah, sim, ele sente isso porque a gente vê uma queda na entrada de mercadorias devido ao coronavírus, os portos do mundo estão quase parados porque não há locomoção, o valor do frete hoje é um valor muito baixo, está no patamar quase de 2008 novamente, ou seja, há uma retração mesmo na questão do comércio. E no Brasil, além dessa questão do coronavírus, também há a questão da instabilidade política, tudo isso afeta. Agora, o que a gente sente mesmo é uma volta da indústria nacional em buscar produtores locais, ou seja, a indústria nacional está procurando matéria-prima local, só que essa matéria-prima local também é cara, em comparação à mão de obra. Por exemplo, hoje a LG, ao que tudo indica, deu férias coletivas para os seus funcionários no Brasil, então, ou seja, por falta do quê? De matéria-prima. É um assunto sempre delicado, porque você sabe a extensão que tem com a questão política que atinge a inclusão. Bom, mas de qualquer maneira, a questão do coronavírus, há uma diferença na crise de 2008, onde houve um problema do subprime lá, uma questão de quebra de bancos, os principais bancos de investimentos quebraram, e houve uma bancarrota total americana, mas a China estava crescendo. Então, o mercado global, havia um outro gigante, e aqui com a desaceleração da própria China americana, que não houve a quebra como aconteceu em 2008, mas é uma epidemia mundial. Isso pode forçar a desaceleração maior do que se imaginava. Sim, sim, esse é o grande problema. A gente, quando fala 2008, como você bem lembrou, 2008 tinha um gigante crescendo, que estava adormecido, crescendo, e agora nós não temos mais esse gigante. E o que eu vejo ainda, a questão do coronavírus no comércio internacional, nós não sabemos, em alguns países, por exemplo, como é que está essa questão da prevenção do coronavírus. O Irã, como você falou, Coreia do Norte, a Itália, que apesar de tudo é um grande país industrial, ou seja, a gente ainda tem algumas incertezas, e essas incertezas estão refletindo no comércio. Isso, ainda que o coronavírus dure um mês, dois meses, a extensão, a consequência que ele vai trazer, só de existir a epidemia, é grande, porque está aliado às questões do comércio internacional, também que a gente estava conversando agora. Sim, com certeza, afeta bastante, sim. A gente que estuda, que trabalha com isso, com o comércio internacional, a gente vem sentindo, vem sentindo aqui os reflexos no Porto de Santos também, que como as comissões de saúde vêm estudando, vêm debatendo, vêm atuando, não só a questão da prevenção da entrada, mas também a questão que a gente, que agora nós nos preocupamos é a movimentação, o que isso pode gerar. Nós já não estamos numa época muito boa aqui no Porto de Santos, como eu costumo dizer, o bolo tem 10 pessoas para comer, mas só tem 6 pedaços, então quer dizer, tem gente passando fome, acontecendo isso, a gente crê que pode ter reflexos pesados na área portuária, marítima, já está tendo e na área doaneira também. É, isso é uma... é sempre temeroso pensar, e nós conversamos outro dia sobre a modernização dos portos e tudo mais, o coronavírus na época não tinha se manifestado, e hoje, se já estava ruim naquele momento, hoje, e até porque a mão de obra também, né, acaba sendo afetada, você tem, por exemplo, questões que envolvem a questão de saúde, mas, por exemplo, quem vai ao navio que está lá atracado, é o seu prático que vai, quem vai descarregar, quem não vai, eu sei que hoje tem maquinário, mas aí ainda se utiliza muito da mão de obra humana, como se dirimir essas questões, como o Brasil está se posicionando. A gente vê aqui pelo Porto de Santos, né, porque o primeiro a entrar no navio é a Anvisa, né, ele emite o certificado de livre prática, e o prático, sim, ingressa no navio para orientar a entrada da embarcação, né, e, obviamente, você não sabe o que você encontra quando você entra no navio, né, então, ou seja, existe esse receio interno dos órgãos da Anvisa, com certeza, na praticagem, né, e até mesmo quando atracam o navio, né, eu, na minha modéstia opinião, eu achei que foi um equívoco, até um ato assustador você ter feito o que fizeram com o navio, né, atracar o navio para ver se o navio tem alguma coisa para depois, ou seja, não, tem que ser feito na barra, porque é uma questão de saúde pública, né. E Santos é a entrada do, aqui nós vivemos, nós, às vezes a gente nem percebe, mas a gente convive com o filipino, convive com pessoas da própria China, de países que estão sendo também alvos dessa epidemia, né. E até para finalizar, você imagina que no Brasil tem tanta epidemia, tem dengue, tem, acho que ruim, mas eles são epidemias que não afetam o mundo. E o coronavírus, que a gente não sabe, já escutei opiniões médicas dizendo, não, não é letal, outras já falaram que é letal, mas só o fato de se falar sobre isso atingiu a economia mundial inteira, né. É, e assim, eu posso estar enganado, Sérgio, eu não tenho os números corretos, mas eu acho que não alcançou nem meio por cento da população da China para ver o estrago que fez. Por isso que existe essa discussão se é uma epidemia, uma pandemia, né, pelo alcance dela, mas é uma gripe local que alcançou um grande número de pessoas que causou esse estrago todo. Então, ou seja, isso mostra as suscetibilidades do comércio internacional que está sempre atento ao que está acontecendo em todo o mundo. Eu quero agradecer a presença aqui do Rodrigo e do Roberto, que vieram aqui para explicar para nós, e eu aprendi um pouquinho sobre o coronavírus. Espero que na próxima oportunidade, Rodrigo, a gente fale sobre o aumento da produção, sobre a efervescência do porto. A exportação que cresceu, em vez de estar diminuindo. E não podemos falar mais sobre o coronavírus, isso vira uma página virada. Obrigado pela presença. Obrigado a você, Sérgio. Estou à disposição sempre da OAB para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado.